Eu tenho certeza que a Eletrobras é privatizada e aqui eu quero me solidarizar com o Estado que representa a esperança desse povo brasileiro, grande companheiro, portanto, ano de 2022. Estamos juntos. Nós temos campanha eleitoral este ano. Não é uma campanha eleitoral qualquer, não é uma luta simples como outras que nós já fizemos. Nós sabemos que tipo de gente governa este país. Valeu, companheiro. A luta continua e até breve, se Deus quiser. Os clientes são tudo que jamais necessário, mas devemos remuner de volta até que... ... liberar as emendas do orçamento secreto para a base parlamentar, aliás, os investidores. Eu achava que eu era esperto, porque eu não gostava de política. Muitas coisas aconteceram a partir da força dos metalúrgicos, porque eles fizeram. Ou seja, nós estamos voltando a ser pairas em uma sociedade. Este país está sendo destruído. Só não enxerga quem não quer. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Já são quase 630 mil mortos. Obrigado. 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 Obrigado.